Ele é o que não tem medo de dar o boga, ele é o tal, encanado chapado joga. É, estamos de volta no último guardião que tem um rabão como Furiko. Não, eu quero pular ali no rabo dele. Pai, jogo, me deixa fazer isso. Ó, não consegue também. Não, eu não quero dar ordem pra ele. Eu quero pular, isso. Boa. Boa. Vai. Vai que você consegue. Vai. Ah, agora eu vou ter que subir, certo? Tá. Já entendi. Não vai a partir daqui? Não vai? Não vai? Seu cagão. É tipo o gato com o pepino, né? O Furiko. Com esses bagulhos. É um bagulho que não faz sentido. Nossa, que câmera agoniante, cara. Você não sabe se você vai cair ou não se eu não vejo a sua frente, tá vendo? Aquilo ali dá uma agonia. Nossa. Tá, de certo é pra cá, né? Ué. O que tem esse pilar aqui? Cadê o bagulho? Não é aquele lá, não, né? Ué. Passei reto? Ah, é aqui. Vai. Tô com uma suspeita que isso aqui vai quebrar, mano. Aí, ó. Aí, ó. Vai, moleque. Furiko. Socorro, Furiko. Furiko. Eu vou morrer, Furiko. Não. Que isso? Tá fugindo. Ah, não. Ele foi lá embaixo. Me catar. Então vai. Eu confio em você, hein? Confio em você, hein? Vai, Furiko. Não. Pegou. Aê. Ah, o que é isso? Ó, seu pau no toba do caramba. Fica me dando um sustinho. Ah, se ferrar, cachorro. Meu, que susto. De novo. Você me solta com a boca. Ah, o que que é isso? Dá umas porradas nele. Vão embora agora, vai. Vai, o que? Meu Deus do céu, cara. Aí, vambora. Vamos, Furiko. Sempre a mesma coisa, hein? Ah. Vai, vai pra frente. Pronto. Agora eu não tenho mais nada aqui pra te dar medo. O que é isso? O que que você tá fazendo? O que que a câmera tá fazendo? Que maluquice. Não, não é pra descer. Ai, meu Deus. Vamos, cachorro. Sobe aí, Furiko. Ai, que bonitinho. Ele vai escorregar. Pra frente. Vai. Isso. Ai, meu Deus. Achei que eu estava morto. Vamos. Vai, Furiko. Ae. Você vai escorregar em todas, mano? Ali, ó. Ali, ó. Ai, meu Deus. Que isso? Ele me jogou na cabeça dele. Oh. Onde é esse rabo aí? Vem aqui. Que filho da mãe, cara? Que filho da mãe. Mano. E agora? Que... Que porra foi essa? Vem. Vem. Desce. Não adianta esse rabo aí. Eu não vou conseguir pegar esse rabo. Tá muito alto. Ele não escala aqui, né? Não, ele não escala. Vem, Furiko. Ele simplesmente me jogou, cara. Seu bostinha. Vai, 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 vai Vai escorregar agora? Vai me jogar lá embaixo de novo? Zé Ruela Vai, é aí mesmo que você está olhando, pode pular Vai Todo você escorrega, cara Você é muito frágil Vai, sobe nesse aí também Não vai escorregar nesse Eita Eita, 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 eita Vai cair tudo aqui Meu Deus Meu Deus Caiu a torre inteira Você é louco Vai, Furi Meu Deus Sobe Eita, outro Que isso Não Não Furi com pau no cu Outro Tem o Furi com o nosso Que já é meio bora Já faz umas cagadas E tem o pau no cu Que deu uma porrada Além de pro Hilaia Tchau